E, por exemplo, a ceifa, o senhor falou antes que traziam gente, traziam pessoas para a ceifa, não é? Para a ceifa, sim. E como organizavam aquilo? Como se fazia? Trazia umas coisas e ceifa, e fazia o mancheio e punhozinho, fazia o modo. Fazia o modo, e o ceifa... Com várias mancheias fazia o modo. E fazia o molho, aquele molho após era atado, do mesmo pasto, do mesmo trigo, do pasto, do trigo da palha, fazia o nagalho, chamava-lo o nagalho para atar o molho. O nagalho. O nagalho. Isso. Sim, senhor, não tinha ouvido nunca essa palavra, nagalho. É, é nagalho. E depois deixavam os molhos? Pois, já que sabe, após mais tarde, a gente após, ao fim de dois ou três dias, e a gente fazia dinheiro. A juntávamos o pasto, por exemplo, os molhos, fazíamos o dinheiro assim, assim. E após vinha o tempo do carretto, a gente com uma parede ou com uma ajuda de bois, e ajudava aquilo para ir, após ir para desbuidar, para desbuidar o trigo, e pós trilhava-se, aquilo trilhava-se. E era com animais, tinha um trilho? E era com um trilho, era com um trilho, era com um trilho, mas por mais tarde vieram umas máquinas, havia umas máquinas desbulhadeiras, mas não é que começas cá e agora, porque agora há máquinas, vão, 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 vão desbulhando, e isto, o senhor tem visto. Eu tenho visto, sim, essas máquinas modernas, já fazem tudo. Fazem tudo ao mesmo tempo. Sim, sim. Isso. Porque antigamente, então, havia que limpar a mão também, não é? Isso, algumas porquilhas, umas porquilhas, é vento dentro, tinha que haver vento, se não aberto vento, não a limpavam. Claro. A ponta gente, a limpavam o trigo, com os baleiros, tiravam o cadulho, as foscas todas, a postar limpo, íamos com a medida do arqueirão, e enchiam daquilo uns sacos. Pô, levavam, pô, levavam-se para o celeiro. Para onde? Para o, chamavam-lhe a gente do celeiro. Ah, guardavam o grão, o celeiro. E imagina que depois faziam farinha com isso, não é? Apoio do trigo, fazia-se a farinha. Ia para o moinho, havia moinho. Na sua propriedade havia moinho, ou era de outra pessoa? Era de outra. A gente tinha um molheiro, chamavam-lhe o molheiro, ia lá a buscar o trigo, ia lá a levar a farinha. Ainda a rebelde a Rocha, havia moinho, agora não há, porque antigamente o servalzado acabou com eles. Ah, é? Os ficaram, aí a Rocha havia duas fábricas, fazer farinha, também parou. Mas já industriais, já eléctricas, já com motores? E, é, ou... Antigamente era com a força do rio, não é? E, e isso que, no moinho, era levada, e tinha lá uma coisa até com os dentes, e a água, a água é corredada, e isto cá em cima, tinha umas pedras, e as pedras, era uma pedra acima uma da outra, e fazia assim, e fazia a farinha. Pois, o trigo, o trigo, o trigo era, entre o meio, duas pedras, duas pedras, mas pedras próprias, por peradas, e aquilo rodava, e fazia a farinha. Ah, pois pronto, a coisa amassava-se, e comia-se o pão. E como pagavam ao molheiro, pelo trabalho da... Era o, era o tanto, pagava-se o tanto, maquia. Ah, tá. Não se pagava, não se pagava em dinheiro. Não, era a dinheiro, era em trigo. Pronto. Levava-se 100 quilos de trigo, a gente, por 100 moito, moer os 100 quilos, pagava 10 ou 15 quilos, maquia, madeira em trigo. E o moleiro vivia com isso, governava os cães? Não tinha outra vida. Pronto. Também não tinha muito gasto, porque não pagava a eletricidade, era apenas o rio que movia aquilo, né? E o senhor estava a dizer que depois amassavam e faziam o pão, não é? Isso mesmo. E como se fazia o pão? As pessoas tinham forno na casa, ou havia um forno? Tínhamos um forno nos montes. Nos montes, a gente, lá no monte, tinha um forno. Depois, metia-se a lenha, aquecia-se o forno, e depois do forno tacante, aqui tinha umas brasas, as brasas eram espalhadas, e aquilo era muito bem barrido, e depois ia-se com uma pá. E já você tem visto na televisão, a meter o pão para o forno, e já o senhor tem visto, até visto. Tenho visto, mas assim de antigamente não. Não, não é? Pois. Na magra televisão, mostram isto. Mostram que está aí, as pessoas amassarem, e afastam o pão, e depois está o forno já quente, e vai-lhe uma vez com uma pá, com uma pá comprido, e aqui leva o pão, e põe aqui um, põe aqui outro, põe aqui outro. E eu dizia, ok, hoje ainda destilha isso, lá para o norte. Pois, tá, tá, tá. E como preparavam a massa? Era farinha com água, com sal? Era farinha com água, e depois fazia-se assim. Fazia-se assim, e a gente dava-lhe volta, dava-lhe volta, e aquilo após a água, molhava a farinha, e aquilo ia amassiando, e após fazia-se a massa. Estava-se ali meia hora a curtir-lhe, eu botava-lhe até uma hora para curtir-lhe, e após fazia-se o pão, e após fazia-se para a farinha. Tá, tá bom. E aquela parte de fora do pão, como lhe chama? A parte de fora do pão, é a coida. Aham, e o de dentro? O dentro é o miolo. Miolo. Porque então o pão tem a coida, não é verdade? Que é aquela parte assim, mais durinha, mais... Sim, e lá para o dentro é o miolo. Pronto. Pois. E lá na Espanha falam meollo. Meollo, miolo, é meio para o... Miolo, miolo. Também é para o... Sim, senyor. E aquelas coisas assim, redondas, para passar a farinha? Então, isso... Antigamente habito. A gente que já o... Uma coisa é madeira. É madeira... Como daqui a... Malhoca isso. É madeira. E amassar-nos ali. E há quem ama amassar-se. No alguidares de barro. Aham. Antigamente havia alguidares de barro. E amassávamos nos alguidares. E ainda lá os tem no mundo. Tem, tem. Sim, sim. Tá bom. E o senhor falou antes... Falamos, digamos, três momentos assim importantes. Que era a ceifa. E falou também das vendimas e a azeitona. Como eram as vendimas? A vendima? Antigamente era o mesmo que é hoje. E preparavam... Sim. Como a faziam? Preparavam o dinho. Então a vendima. Várias gente. Cuma na banha. E corta a uva. E... Os... Os... Boteiros como lhe chamam? Os... A uva. Os cachos. Os cachos. Os cachos. Uns chamam o cacho e outros chamam a uva. Para eles dos cestos. Dos cestos. Dos cestos vão para uma dorra. E da dorra vai para a adega. Que agora já vai para a adega. Aqui estavam. Aqui nos... Cá na espécie temos duas antigas. Temos. Estavam aí nos lozões e estavam atrás. Aí no caminho da Vargem Grande. Aí estavam atrás. E o vinho... O vinho alentejano é... É muito bem conceituado. É. Com certeza. E... E... Como preparavam? Pisavam? Ou já tinham aquelas... Não sei como... Não sei como... Olha... Antigamente... A gente estava naquela propriedade em Espanha. Também chegou a tirar a mádica. Tinha-me alguma pia. Uma... Uma... Uma teta... Uma teta de albermaria. E a gente pidava aquilo com os pés. A gente levava... Tirava as botas. Levava os meus pés. Era pisava com os pés. Mas agora já há... Há máquinas para moerem. Agora há máquinas. Essas rodrigas... Tem máquinas. A gente devia estar a trabalhar. Põe. Tinha-me. 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 E... Imagino que também aproveitavam para fazer o bagaço, não é? E... O bagaço era a azertona. Ah, também? Da azertona é que saia o bagaço. Ah, tá. Da uva não. Isso... O bagaço era a azertona. Ah, não sabia. Como era então? E depois o bagaço... O bagaço depois era para os suínos comerem. Com farinha de santeiro. Era bagaço com farinha de santeiro e trovada. Fazia-lo... Antigamente chamava-se uma levadura. Uma levadura... Mostrava-se aquilo, já estava com uma pouca d'água e hidratava aquilo aos suínos. Hoje ainda é assim. Hoje, nessas granjarias ainda se vê fazer isso. Ah, tá. E então a colheita... Falámos do trigo, do vinho e falta falar então da aceitona. Como se... Se fazia a colheita de azeitona? Ou como... Que cuidados precisam as oliveiras? Antigamente... Antigamente... Aqui no nosso sítio... Que a maior não... Que a maior já é da tona grossa. E aqui é da tona galeta. A gente odiava... Não tinha umas mulheres... E a deitora era codida à mão. Mas a única maior... Já não é codida à mão. É codida com umas máquinas. Não tem visto? Pois não. Eu tenho. Ou esse cabochão... Com umas máquinas... Com uns ganchos assim... E colhava a deitora toda... Ah, pois há esses panos... Esses panos... Pá, a deitora... Acima dos panos... Também não tem visto, não? Não, não, não. São o lume... Os panais... As tentas debaixo da oliveira... Pá, a deitora é codicada... E fica ali nos panos. E já não tem que apanhar... Já fica... Ah, tá. Pois. E depois vai para o lagar e faz o azeite? Pois vai para o lagar. E ainda hoje... Há uma produção grande de azeite aqui na região? Não. Isto é... Isto é... Produção maior... Antigamente havia... Mas os... Os olivás... Estão estragados. Os olivás... Estes mudaram... Estes lembrados... Os terratores... Os terratores... Estes lá de cabo... Dos olivás... Aí. Os olivás... Os olivás... Os olivás... Acam maior... Elves... Merja... Évla... Então é que há os... Os bons olivás... Estes olivás novos... Estão agora... Postos... Assim muitos... Juntos... Assim juntos... É uma oliveira aqui... E há outro aqui. Aqui antigamente também havia, havia muitos de tono. Nós, a Freixir, tinha muitos de tono, mas os oligar estão estragados. É, aí há um museu aqui, não é? Eu fui visitar. Sim. Para começar também um bocadinho como era a cultura daqui de Esprança, e tem muita coisa, aquelas máquinas para azeitona, não é? E... Então isso nessa época acabou, já não tem... Aqui há de tono aqui das praças, vai tudo para Porto Alegre. Na Vica é lá que estava o lagário. Aham. E em Elvores, Cambaió não tem lagário. Tanto os de tono aqui não tem lagário. Aqui, aqui no Esprança havia três lagários. Agora não há nenhum. Pois. Em Elvores havia três, ou quatro, também não há nenhum. Então, esta vida, a vida é assim. Numa amémca e noutra minói. Tem que ser. Tem que ser. Sempre acontece isso. Acaba por acontecer isso.